Conectados na TV, manhã de terça-feira, hoje 17 de abril de 2018. Clima bacana, mostra aqui Leandro, o céu 100% digital, tudo na paz aqui na Depol de nosso município. Hoje trabalhando aqui os investigadores elite, também que está aí no campo trabalhando muito. E aqui o Carioca, o Carioca já chegou na cidade e assumiu o plantão na segunda-feira. Já vem trabalhando muito em parceria com a comunidade, polícia militar. Quem não gostou muito do retorno do Carioca é a bandidade. Carioca, já começou o trabalho em parceria com a polícia militar e também com a comunidade, né Carioca? É, positivo. Ontem a gente teve uma denúncia aí que usuários aqui no centro estavam usando entorpecente. Aí juntamente com a polícia militar, a gente chegou na localidade aqui perto da delegacia, uma parte já mais deserta, lugarismo, e aí a gente pegou eles no flagra usando entorpecente. Foram oito conduzidos da delegacia e um deles vai responder, está respondendo que é menor pelo uso dessas substâncias. Os outros foram liberados. E aí a gente comunica e a gente pede para a população que denuncie, para a polícia militar, para que faça o trabalho dela preventivo e a gente faça o nosso trabalho, né, judiciário, investigativo. E também faça a denúncia no 181, né, que a gente tem um disco de denúncia lá. E a gente vai bater em cima, né, principalmente do tráfico e dos assaltos que estão tendo aí. Está um pouco difícil, um pouco complicado, né, mas já está, vai começar a diminuir, já está começando a diminuir, com a prisão já do Cleo e do Cabeça, que eram uns que estavam fazendo assaltos aí na cidade. Agora, Carioca, nove meses passou fora da cidade, depois de nove meses retornando ao Alenquer, uma cidade que você tem também um carinho, né, e vê também foi retribuído pela população. Já retornando, qual é a mensagem que o senhor deixa aí para a população, que a segurança já estava 100% e agora melhor ainda, né? É, eu agradeço a população, a todos que me apoiam, que reconhecem o meu trabalho. Quem não apoia também não tem problema, porque é meu cargo, né, é meu ofício de vir trabalhar e fazer o trabalho policial. E a gente vai bater duro em cima aí da criminalidade, né, e eu vim para somar junto com a Polícia Militar e com os outros investigadores. E a gente vai fazer um trabalho aí um pouquinho mais árduo e bem enérgico, né, vai dar uma resposta um pouquinho mais enérgica, porque tem algumas coisas que estão passando do limite, pelo menos pelo meu ponto de vista, né? Aí, para você que acompanha o nosso programa, está aqui o Carioca, já retornando, assumindo aqui os trabalhos na depósito do nosso município. Tem o investigador elite também, o Moacir, o Marcelo, o pessoal, tem outros policiais que já chegaram para somar aqui em Alenquer. Quem ganha com isso é a comunidade. Precisou, é só ligar o telefone como o investigador passou, ligue, participe e ajude também a Polícia Civil, Polícia Militar a trabalhar. Com certeza, a segurança é de você, deixando a população numa paz total. Marcelo Leitão para o programa Conectados na TV. Balança, Leandro, acorda, mano, está dormindo cedo. Esse é o Conectados em cima do lance, deixando você bem informado.